Desde sua aversão ao verão até a cor vermelha de seus casacos, hoje vamos contar 10 segredos que a Guarda Real não quer que você saiba. Para você e para mim, verão é sinônimo de bom tempo, férias, praias e relaxamento. Mas não é o caso da Guarda Real, da Rainha da Inglaterra. Na verdade, enquanto a Guarda Real tente manter esta informação em segredo, eles odeiam o verão. Existe alguma razão para esta aversão ao verão? Ou é apenas um capricho britânico? Para descobrir, vamos fazer uma pequena experiência que consiste em colocá-lo no lugar da guarda de uma rainha. Estamos falando em meados de agosto. Está quente e você está parado em frente ao palácio há duas horas sob o sol escaldante e está vestindo seu uniforme. Calças grossas de lã, um casaco pesado e um chapéu de pele. Acho que não adianta explicar agora. Certeza que você também odeia o verão. Até porque você está prestes a desmaiar, como muitos de seus colegas. Portanto, é hora de parar esta experiência que quase se transformou em tortura. No entanto, agora você entende melhor porque os soldados tendem a desmaiar com o calor. Falando dos uniformes quentes da Guarda Real e, acima de tudo, de seus bonés de pele, você sabe de que são feitos esses quase 50 centímetros de altura, 680 gramas de tolcado típicos da Guarda Real? Antes de mais nada, se você é um defensor da causa animal, o que eu vou te falar vai te machucar. Respire fundo. Os chapéus, custando 650 libras cada uma, durando até 80 anos, são feitos de pele de urso negro canadense. E se você não estiver indignado o suficiente, saiba que é preciso um urso inteiro para fazer um chapéu. Agora você está muito zangado e indignado com tal prática. Mas você não está sozinho ao pensar que é um ato cruel transformar ursos em chapéus para a Guarda da Rainha. É por isso que a identidade da empresa que os fabrica é um segredo bem guardado. Entretanto, até mesmo o exército britânico não está orgulhoso na origem deles. Portanto, já tentou vários substitutos sintéticos para as peles, mas até agora, os falsos chapéus de pele perdem sua forma em ventos fortes e ficam encharcados com a chuva forte. Agora, se você quer ajudar os ursos canadenses, você sabe o que precisa fazer. Encontrar um substituto que seja tão durável e confortável quanto o pelo natural. Não há nada mais engraçado do que os vídeos que circulam na internet, onde os turistas ficam zombando os guardas reais, tentando tirar alguma reação deles. Mas você já se perguntou o que os guardas da rainha pensam sobre as ações deles? Embora eles sejam bem passivos, porque são treinados e armados em serviço para proteger e servir a família, eles não são menos humanos. Assim, toda vez que um turista zomba ou desrespeita um dos guardas, isso faz com que se produzam fotos engraçadas na internet. Mas sempre esquecemos que atrás dos uniformes, há apenas homens como você e eu, tentando fazer seu trabalho da melhor forma. E Deus sabe o quão difícil é. Portanto, mesmo que o que esses soldados sentem seja um segredo, porque eles têm que ser frios e calculistas, não significa que os atos desrespeitosos dos turistas não os afetem. Pelo contrário, estes atos os afetam profundamente, e como qualquer outro ser humano, eles detestam isso. Agora você se sente culpado por ter zombado da guarda. Mas o que está feito, está feito. E se alguma vez você se encontrar diante do Palácio de Buckingham, você não se comportará de maneira diferente com esses soldados de chapéu de urso. Embora sua humanidade seja inquestionável, os guardas não riem quando estão em serviço. Seja qual for o motivo, embora muitas pessoas ao longo dos anos tenham tentado se colocar em situações hilárias, no intuito de ver como eles reagiriam. Mas por que os guardas da rainha se abstêm de sorrir? Apesar das aparências, os guardas não são imunes a brincadeiras. No entanto, os soldados em serviço, e como soldado de qualquer exército, são treinados para seguir uma certa disciplina e estar atento ao perigo. É por isso que eles não podem se desviar das regras, muito menos sorrir. E se eles não cumprirem esta regra, que pode parecer desumano, o exército britânico pode puni-los em segredo, forçando-os a pagar uma multa de 250 euros. É bastante chocante ter que pagar uma multa por um sorriso inocente. Mas o que você pode fazer? Alistar-se no exército não é pouca coisa. É uma escolha de carreira a ser considerada cuidadosamente. Enquanto em serviço, diante de um dos palácios da rainha da Inglaterra, uma guarda real deve ser irrepreensível. Tanto assim, que mesmo o menor movimento deve ser realizado de acordo com as regras estritamente secretas, pré-definidas pelo exército britânico. Por exemplo, quando um guarda real precisa esticar suas pernas, ele não pode simplesmente fazer isso de qualquer maneira, mas deve seguir o protocolo. Ou seja, vire à esquerda, dê 10 passos, dê a volta e pare de novo. O procedimento deve ser seguido ao milímetro, ou corre o risco de ser disciplinado por um oficial superior. E se estes 10 passos não forem suficientes para fazer o sangue fluir nas pernas, a guarda real deve esperar 10 minutos para se mover novamente, seguindo o mesmo protocolo, é claro. Para a direita, 10 passos, e depois dar meia volta. Deve-se dizer que nada é deixado ao acaso com o exército britânico. Vamos voltar aos uniformes da guarda real. Nada representa melhor os soldados de sua majestade do que as icônicas túnicas vermelhas. Mas você conhece o segredo por trás do vermelho garrido? Você vai me dizer que a resposta é bem conhecida. Em tempo de guerra, era mais prático usar vermelho para esconder manchas de sangue. Bem, esse não é o caso de modo algum. Um dos motivos é porque o sangue deixa as manchas pretas nas roupas vermelhas quando seca. E segundo, uma questão de custo de produção do que qualquer outra coisa. Quase 400 anos atrás, quando a guarda real britânica começou a usar aqueles famosos casacos vermelhos, era a cor mais barata. E foi apropriado porque o vermelho também é a cor favorita da realeza. Tem a sensação de que o segredo por trás desta cor vermelha realmente o desaponta. E você está certo. Foi muito mais legal pensar que esta escolha de cor foi para esconder as manchas de sangue. Agora que você conhece algumas das regras secretas e absurdas da guarda real britânica, como a proibição de sorrir ou a maneira de esticar as pernas, você está se perguntando se eu já cobri tudo. E, no entanto, o melhor ainda está por vir. O que poderia ser mais louco que punir um guarda por um maldito riso? Bom, para não prolongar o suspense, uma das regras mais secretas e bizarras do exército britânico envolve um protocolo rigoroso a ser seguido quando os guardas se sentem tontos. O que é que eles não podem desmaiar como uma pessoa normal, mas primeiro ajoelhar-se e depois cair de cara para baixo no chão. Este desmaio planejado com precisão é considerado a maneira mais profissional de perder a consciência. E tem até o nome, o desmaio da atenção. É uma regra tão absurda que você não sabe se fica bravo ou ria alto. Mas pelo menos agora você entende por que os soldados britânicos que desmaiam durante o verão caem todos da mesma forma, como tábuas de madeira. Feche os olhos e imagine que você tenha sido guarda real por algumas horas. Você está estacionado em frente a um dos palácios da rainha. Imóvel, não pode falar, rir ou se mover. O que você pode fazer para passar o tempo sem quebrar as regras? Você não tem outra escolha senão usar a sua mente, porque seu corpo não tem controle quando você está de plantão. Então, aí está você, cantarolando sua canção favorita na cabeça, sem fazer nenhum barulho, é claro. Alguns minutos depois, você imagina que está em sua sala de estar com pipoca na mão, assistindo ao filme que viu no dia anterior. E antes que você se dê conta, sua vez acabou. Você já venceu o tédio de longe, mas está pensando que talvez esteja ficando louco. Deixe-me tranquilizá-lo. Longe disso, rever um filme em sua mente ou cantar em sua cabeça são práticas comuns entre os guardas para lidar com o tédio. Só que após este dia de trabalho, você prefere voltar à realidade onde você pode assistir a quantos filmes quiserem uma TV de verdade ou ouvir música. Agora vem Michael Fagan, um britânico nascido em 1948. Este homem, sozinho, abalou a guarda real em 1982 e tem sido o embaraço secreto do exército. O que Miguel poderia ter feito? Bom, você pode pensar que ele é um terrorista perigoso que causou vítimas. Bom, você está enganado. Michael nunca causou nenhuma morte. Ele é apenas um louco que estava obcecado pela rainha Isabel. Em 9 de julho de 1982, às 7 da manhã, ele colocou calmamente uma escada de 4 metros na parede do palácio, aproveitando a partida apressada de um dos guardas reais. Dessa forma, a coisa mais fácil do mundo é que ele se encosta no muro e entra no palácio. Mas como ninguém reparou ele, ele andou à vontade até entrar no quarto da rainha e, acordando ela, foi assim que este homem indiretamente zombou da guarda real britânica ao invadir o quarto da rainha. É uma história incrível, que deve ter mudado sua opinião sobre a irrepreensibilidade da guarda real. Mas agora ao menos você sabe que a perfeição não existe, nem mesmo na guarda real. Depois deste louco que invadiu o castelo, agora é a vez de Fergie, a cantora americana, arrastar os guardas da majestade pela lama. O que ela fez? Bom, ela não foi autorizada a entrar no quarto da rainha. Mas pra entender melhor, eu tenho que mostrar um clipe do vídeo da London Bridge. É proibido tocar um guarda real. Mas não é mais um segredo. Como você pode ver, embora os guardas no vídeo de Fergie sejam apenas atores, o fato de ela ter tocado e dançado com eles desta forma sedutora foi chocante e desrespeitoso para a guarda. Então, este vídeo foi considerado a gota d'água. Agora você deve estar triste de ver seu mito favorito da guarda real rígida, impassível e infalível, e quase sobre-humana, ser despedaçada. Estes foram os 10 segredos que a guarda real não quer que você saiba. Conte pra gente qual te surpreendeu mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.